O novo e misterioso poder dos Templários levanta muitas teorias da conspiração. Livros como O Código da Vinte sugerem que os Templários chantagearam o Vaticano, exigindo privilégios especiais em retorno por ter mantido em segredo a linhagem de sangue de Jesus. Mas muitos estudiosos simplesmente ligam o repentino sucesso dos Templários a boas conexões. As provas de sua influência financeira existem ainda hoje. Os Templários estavam abertamente envolvidos no financiamento e na construção da maioria das catedrais góticas dos séculos XII e XIII. Eles quase que financiaram toda a construção da Catedral de Chartres. Isso financeiramente equivaleria a ida do homem à lua nos anos 60. Uma das mais belas igrejas templárias fica no coração de Londres, chamada de O Templo de Londres. Essa igreja ostenta o selo dos Templários. Dois homens montando um só cavalo. Ao contrário da maioria das igrejas medievais, essa é redonda. Essa igreja foi projetada para recriar a santidade do Santo Sepulcro em Jerusalém. No destino de todo peregrino, do lugar mais sagrado da terra. E a igreja do Santo Sepulcro é redonda. Ela não era apenas uma igreja. Era um tesouro. Em 1307, o rei da Inglaterra veio aqui para o Templo de Londres e levou 50 mil libras esterlinas. Foi a mesma coisa que caminhar até o Fort Knox e tirar todo o ouro que havia lá. Recursos imensos estavam sendo administrados, aparentemente de maneira honesta e eficiente, pelos templários. Em toda a Europa, os ricos templários começaram a emprestar dinheiro para nobres falidos. Os templários tinham uma vantagem sobre outros cristãos que emprestavam dinheiro. Eles podiam cobrar juros. Em uma Europa da Idade Média, poucas pessoas conseguiam lidar com dinheiro, porque supostamente isso era pecado. Era considerado simonia e usura emprestar dinheiro com juros. Os templários podem ter criado a ideia do cheque e da linha de crédito. Os peregrinos que viajavam para a Terra Santa depositavam o dinheiro em um tesouro templário local. Em retorno, lhes era dado um recibo mostrando a quantia depositada. Você chegava a seu destino e pagava na quantia equivalente a um cheque de um viajante medieval. Era um tipo de carta de crédito primitiva. Conveniente, mas caro. Os templários cobravam até 10% por esse serviço. Os templários fizeram voto de pobreza, mas isso não pareceu ter afetado sua economia. Como os templários conciliavam suas riquezas espalhadas pelo mundo com suas crenças? Os cavaleiros individuais faziam voto de pobreza, portanto não tinham propriedades. Eles não eram ricos, mas a ordem tinha a permissão de ficar com dinheiro para conduzir os seus próprios negócios. Mas no final de 1200, os cavaleiros templários já são uma das mais ricas e poderosas organizações da Europa. Porém isso deu origem a inveja e raiva, e um enredo implacável teve início. Os cavaleiros templários já são uma das mais poderosas organizações da Europa. Mas há problemas à frente. As cruzadas criaram os cavaleiros templários, e as cruzadas estavam prestes a destruí-los. Exércitos muçulmanos convergem para a Terra Santa. Depois de dois séculos de guerra, os muçulmanos agora estão unidos sob o comando dos sultões egípcios. Apoiados pelas cruzadas em crise na Europa. As cruzadas depois de um período se tornaram mais caras, e os recursos para a Europa começaram a minguar. Como se fosse algo que você tivesse que trabalhar a longo prazo, no long run. Os muçulmanos acabaram com os cruzados na batalha de Jaffa, na de Al-Mansurá. E no cerco de Escafés. Em 1290, os templários tinham apenas um castelo na Terra Santa. Mas no cerco de Acre, eles o perderam também. A Terra Sagrada está mais uma vez ocupada pelos muçulmanos. Os templários se retiram para a ilha de Chipre. Às vezes, depois da queda de Acre, em 1291, você tem uma grande desilusão com a ideia das cruzadas. À medida que a população comum via os recursos da Europa e dos militares indo parar nas mãos dessas guerras sagradas, essa ordem parecia fútil. O papel dos templários agora parece menos valioso. O destino da ordem está nas mãos de um novo líder, o nobre francês Jacques de Mollet. Ele organiza uma nova cruzada partindo de Chipre, mas em vão. Em 1307, de Mollet chega à sede parisiense dos cavaleiros templários. A Papa Clemêncio II pediu a de Mollet que viesse para a França para levantar mais fundos e para discutir os seus empreendimentos futuros. Acontece que ele apareceu na França em uma época em que Felipe IV, o Belo, estava atravessando uma fase de dificuldades econômicas. Felipe é conhecido como o Belo por causa de sua beleza, mas ele havia acumulado débitos enormes. Suas guerras com a Inglaterra puseram a França em uma situação delicada. Seu maior credor é ninguém menos que a ordem dos cavaleiros templários. Felipe decide acabar com suas dívidas em um só golpe. Ele prende os templários e toma o dinheiro dele. O rei inventou algumas acusações. Ele acusou os templários das formas mais vis de heresia, conhecidas das mentes medievais. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Alguns acreditam que a superstição moderna da Sexta-feira 13 venha dessa data. Em apenas um dia, Jacques de Molay e centenas de templários franceses estão cercados. Larguem suas espadas. Por ordem do rei, estão presos. Sob que acusação? Heresia. As prisões chocam a Europa. Hoje é como se de repente acordássemos de manhã, ligássemos a televisão ou lêssemos o jornal e ficássemos sabendo que cada executivo de cada banco ou corporação tivesse sido preso de madrugada. Foi algo dessa magnitude.